Eu vejo que alguns estão preocupados para onde vai esse movimento. Eu confesso que não estou preocupado, porque tenho certeza absoluta que esse movimento fortalece a presidenta Dilma, que está indo muito bem. Esses dias me perguntaram, mas você disse que a presidente tinha sido insensível politicamente nesse e naquele tema. Eu repito, o que eu disse e discordei foi no veto a emenda da LIDO dos aposentados e ponto e vírgula. No mais, ela está indo muito bem e nunca escondi essa posição. Continuarei brigando para que na peça orçamentária esteja lá construída uma redação de entendimento que garanta para que 1º de janeiro os aposentados, a exemplo do salário mínimo, tenham aumento real. No mais, palmas para a presidenta Dilma e tenho certeza que esse grupo de parlamentares que trabalha de forma suprapartidária entre aqueles que assinaram ou não a CPI. Senador Supressi, eu entendo que a CPI é um instrumento legítimo da oposição. É legítimo que ela sim haja e aqueles que quiserem assinar que assinem. Nós, quando éramos oposição, também, comissão parlamentar de inquérito, encaminhamos diversos. Não pode alguém, no grito e na marra, achar que alguém vai assinar a CPI porque alguém resolveu que alguém tem que assinar. Bom, oposição tem que cumprir o seu papel. A base do governo cumpre a sua. E nós entendemos que esse movimento suprapartidário, eu quero dizer que eu tenho o maior respeito porque assinou também a CPI. Mas respeitem quem não assinou. Eu falo com a maior tranquilidade sobre esse tema. Senador Supressi, pedi uma parte, por favor.